O realizador paraense Tomé Azevedo traz o Amapá. É um prazer estar de volta aqui no Muvioola e poder falar um pouco da nossa produção audiovisual aqui no Amapá. Com o grupo Pilão. Costa Norte. Na época nós não tínhamos universidade, todo mundo tinha que sair daqui para estudar fora. E claro, com o Mar Abaixo. Pelo sol tão castigado Pesdócs no Muvioola. Sábado, 10 da noite, com repriso no domingo, 9 e meia da noite, na sua TV Cultura.